Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Fontes renováveis de energia e utilização de transportes que não poluam o meio ambiente foram temas da última escuta pública ambiental. Pacientes do Maranhão são beneficiados com implantes de próteses feitas em impressoras 3D. Detran Maranhão explica sobre os novos procedimentos para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. E conheça o projeto social que beneficia crianças de comunidades carentes de São Luís através de modalidades esportivas. Até agora, no portal da Assembleia. Na quinta e última escuta pública realizada com o objetivo de atualizar a legislação ambiental, juristas e especialistas da área debateram sobre fontes renováveis de energia e a utilização de transportes que não poluam o meio ambiente. O trabalho, instituído pelo presidente da Lema, deputado Otelino Neto, está sendo discutido desde fevereiro. As propostas serão documentadas e encaminhadas para a apreciação da Assembleia Legislativa do Maranhão. A quinta e última escuta pública ambiental realizada por juristas que estão elaborando propostas para atualizar a legislação ambiental do Maranhão, foi discutido o licenciamento ambiental, a administração ambiental, além de infrações e poder de fiscalização do Estado. Algumas iniciativas executivas já estão sendo tomadas, por exemplo, da escola ambiental recentemente criada no âmbito do Estado. Mas não é suficiente, não tem a dúvida. É necessário muito mais do que isso. É necessário para os municípios também se engarrem, que toda a sociedade tenha essa sensibilidade e possa também participar desse processo. O grupo de trabalho foi instituído no início do mês de fevereiro pelo presidente da Assembleia, deputado Otelino Neto, com o objetivo de elaborar uma minuta de um anteprojeto de lei no prazo de 180 dias. A comissão é formada por 13 membros, entre eles, representantes dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, Ministério Público, OAB Maranhão, Sociedade Civil Organizada e especialistas na área ambiental. E a gente sabe da importância que a educação ambiental é na busca do desenvolvimento sustentável. É a forma mais direta, funcional, de se buscar esse conhecimento junto à comunidade. Fontes renováveis de energia e a utilização de transportes que não poluam o meio ambiente foram debatidos na última escuta pública. Dentro do Estado do Maranhão, a gente tem o potencial para dar um bom exemplo. E quem sabe todos os Estados, dando um bom exemplo, levantando essa bandeira, no nível federal também, a gente consiga fazer com que essa causa, a política das energias renováveis tenha um melhor tratamento. O Maranhão hoje é o 15º Estado em geração de energia solar de pequeno porte, com potencial que tem para ser o primeiro. O juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, também participou da última escuta pública e parabenizou os debates das escutas ambientais. Parabenizar aí a condução, muito bem conduzida. Mais uma vez, nós temos uma... nós aqui na nossa comissão não temos nenhum problema de gênero, de ficar aqui só homens conduzindo e tudo como encontramos em muitos lugares. Nossas grandes líderes têm sido mulheres. No Maranhão, a legislação ambiental é regulamentada pela Lei Estadual 5.405, de 1992, e desde então não sofreu atualização. A comissão vai ter 180 dias para apresentar as propostas para atualizar a legislação. O presidente da comissão, o promotor Fernando Barreto, também agradeceu e parabenizou o apoio de todos. Engajamento da sociedade, transparência, proatividade. Isso que vocês fizeram aqui hoje. E é com isso que eu agradeço muito a todos que aqui estiveram e dizer que nós vamos continuar agora trabalhando até mais. Até mais. A gente tem que ter um prazo para cumprir. O presidente da Assembleia, o deputado Tamino Neto, nos deu esse prazo e nós queremos cumpri-lo. O governo do Estado prorrogou até o dia 14 de junho as medidas restritivas já vigentes em todo o Maranhão. Comércio e indústria funcionam das 9 da manhã até as 9 da noite, bares e restaurantes até as 11 da noite e supermercados das 6 da manhã até a meia-noite. Todos com apenas metade da capacidade total. O uso de máscaras e distanciamento social continuam sendo exigidos. Pacientes do Maranhão já estão se beneficiando com implantes de próteses confeccionadas em impressoras 3D. A tecnologia permite a reconstrução exata de qualquer fragmento ósseo, proporcionando melhor resultado estético e funcional. A cirurgia foi feita pelos profissionais do Hospital Regional de Caxias, na região leste do Maranhão. O hospital faz parte da rede estadual de saúde. O procedimento foi a reconstrução crâniana, que foi realizada pela primeira vez no interior do Estado. O procedimento é inédito em cidades do interior do Estado. O procedimento foi realizado com a prótese confeccionada em impressora 3D, em parceria com uma empresa na cidade de São Paulo. A ideia é facilitar o acesso a qualquer tipo de prótese, utilizando a tecnologia para beneficiar milhares de pessoas que precisam fazer reparos estéticos, depois de passarem por cirurgias ou sofrerem acidentes. Essa cirurgia tem como principal objetivo devolver a funcionalidade para o paciente, a qualidade estética. Então, normalmente são pacientes jovens, que são estigmatizados por ter essa deformidade fria. Então, com isso você consegue devolver o paciente à sociedade. Então, o paciente vai retomar suas atividades sociais, suas atividades laborais e vai conseguir ter uma vida normal. A prótese foi confeccionada em impressora 3D, em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação Renato Ascher, em São Paulo. A tecnologia permite a reconstrução exata de qualquer fragmento ósseo, proporcionando melhor resultado estético e funcional. Jefferson de Araújo foi o primeiro beneficiado no interior do estado com a prótese em 3D. Ele sofreu um acidente automobilístico e tinha esperanças de melhorar as marcas deixadas pelo acidente. Graças a Deus, o meu amigo Tiago de Guimarães e o estado do Maranhão arrumei uma prótese. Essa hoje eu vou para casa feliz agora. Antes eu estava triste. Agora vou ser arte feito. Obrigado a todos. E veja no próximo bloco, o Detran Maranhão explica os novos procedimentos para quem quer tirar a carteira de habilitação. E veja também, o projeto social beneficia meninas de comunidades carentes de São Luís, oferecendo aulas de balé. O portal volta já. A pandemia da Covid-19 obrigou alguns órgãos públicos a mudarem procedimentos para certos serviços oferecidos à população. O Detran Maranhão divulgou o que está sendo levado em consideração para quem quer tirar a carteira nacional de habilitação. Com a pandemia em andamento e, por consequência, com a alteração do funcionamento de órgãos públicos, quem estiver interessado em tirar a carteira nacional de habilitação deve ficar atento a novos procedimentos. A Flávia tenta tirar a CNH desde dezembro de 2020 e tem encontrado algumas dificuldades. A pandemia fez com que tudo ficasse um pouco mais atrasado em todas as áreas, assim também como na marcação das provas práticas pelo Detran. Acabou que tudo isso está demandando mais tempo para que você retire a carteira de habilitação. O diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, Detran, Francisco Najib, observa que alguns procedimentos mudaram em decorrência da pandemia. Devido à pandemia e cumprimento do decreto estadual, tivemos que suspender o atendimento presencial no ano passado e neste ano. Mas já estamos atendendo, cumprindo as medidas sanitárias. Para conseguir a habilitação, os candidatos devem fazer o curso de formação de condutores, além de passar pelo exame teórico e prático e seguir algumas etapas, como cadastro biométrico no Detran. O candidato deve procurar o Detran da sua cidade e registrar suas impressões digitais. Exames médico e psicológico. Devem ser feitos em clínica autorizada pelo Detran. O curso teórico é nele que o futuro motorista aprenderá a legislação de trânsito, direção defensiva e noções de primeiros socorros. Prova teórica é o exame de legislação de trânsito do Detran. Curso prático. Nesta etapa, você finalmente vai pegar na direção. E o curso é feito em autoescola credenciada pelo Detran. Prova prática é o exame de direção. É realizado também pelo Detran. Ou seja, e aí, se aprovado, você receberá uma CNH provisória que tenha validade de um ano. O diretor do Detran observa que mesmo com as alterações, não está havendo prejuízo para os candidatos. Não há prejuízo aos candidatos, pois agora o tempo é maior. Antes, ele tinha prazo de um ano para cumprir todo o processo. Agora, o prazo é ilimitado. Mas é importante lembrar que as provas teóricas continuam sendo feitas de forma remota. Ou seja, sem prejuízo aos candidatos. Quando o candidato é reprovado no exame teórico ou prático, será obrigado a esperar por 15 dias para realizar novo exame. Não precisando repetir as etapas anteriores, nas quais tiver sido aprovado. Mas é preciso que o processo esteja dentro da validade. O Museu da Gastronomia Maranhense completa dois anos no próximo domingo. E para comemorar a data, está sendo organizada uma programação especial. Os visitantes vão poder acompanhar a apresentação de caixeiras que tocarão seus instrumentos nas janelas do casarão que abriga o museu, fazendo alusão à festa do Divino Espírito Santo. O espaço vai estar aberto à visitação das duas e meia às seis horas da tarde, atendendo grupos de até cinco pessoas por causa das medidas sanitárias vigentes. Dezenas de meninas de comunidades carentes de São Luís estão tendo oportunidade de estudar balé graças ao projeto Eu Faço o Bem, que vem ajudando crianças e adolescentes a realizarem sonhos. A fundadora do projeto usa a solidariedade para mudar a própria realidade e proporcionar um futuro melhor para jovens em situação de vulnerabilidade social. A pequena Luísa sonha ser bailarina. A mãe sonha com a realização do desejo da filha. Qual o teu sonho? Ser bailarina. E as duas juntas seguem em busca de um futuro diferente da realidade em que vivem. É muito bom para a gente porque a gente não tem condição financeira de pagar uma aula para que eles possam ser alguma coisa na vida. Bem pertinho delas moram Juliene e Sofia. A menina de cinco anos de idade também é apaixonada pela dança e pediu a mãe para fazer aulas de balé. Já inove sonha quer ser o quê? Balarina. Desde pequena, né, que eu percebi que ela fazia todos os movimentos, né, aí ela chegou para mim e disse assim, mãe, eu quero fazer balé. Aí eu disse, minha filha, um dia minha filha vai fazer, né, aí eu falei para ela que eu não tinha condição de pagar uma aula de balé para ela, mas um dia Deus ia botar uma pessoa, né, para ela conseguir fazer balé, né. Josenilma e Juliene têm histórias em comum. Mães solteiras moram em comunidades da região do bairro Recanto dos Vinhais, em São Luís. As filhas têm sonhos iguais, querem ser bailarinas e por isso fazem parte do projeto social Eu Faço o Bem, que oferece aulas quase que gratuitas a crianças e adolescentes. Assim como Luísa e Sofia, dezenas de meninas da vila e de comunidades vizinhas têm acesso ao balé graças ao projeto idealizado por Lindiana, ex-dependente química, que encontrou na solidariedade e no trabalho voluntário um refúgio contra as drogas. Eu cheguei a viver em situação de rua, mas para a honra e glória do Senhor eu fui resgatada, né, e Deus me deu de presente esse projeto, aonde hoje eu atendo essas crianças, né, começou aqui na Vila Progresso há dois anos e sete meses. Nós começamos com uma comunidade e hoje a gente atende oito comunidades. As aulas acontecem desde 2019 duas vezes por semana. Os pais pagam apenas uma pequena taxa, que às vezes não chega nem a dez reais, apenas para manter as atividades. Sapatilhas, meias e toda a roupa do balé são custeadas pelo projeto sem fins lucrativos e que não conta com a ajuda do poder público. Ainda existem crianças à espera da vestimenta apropriada, mas que nem por isso deixam de frequentar as aulas dadas pelo professor Jairo, bailarino profissional que abraçou a ideia de ajudar a realizar sonhos. Para mim é muito gratificante, né, até porque é o meu mundo, querendo ou não. Eu dou aula desde os 15 anos, né, com criança, comecei com idosos, aí passei para criança e é a área que eu mais me identifico. O espaço ainda não é adequado para a realização das aulas de balé, mas uma sementinha já está sendo plantada na vida dessas meninas, que sonham com uma coisa, em ser bailarinas. Como vocês estão vendo, a sala aqui, o espaço é pequeno, né, para juntar uma quantidade de crianças que não estão nem todas, é muito complicado. Hoje o projeto Eu Faço Bem atende cerca de 300 crianças e adolescentes. O projeto começou em uma comunidade, hoje atende cerca de oito, todas em situação de vulnerabilidade social. A procura por vagas é tanta que Lindiana já tem uma lista, uma espécie de fila de espera de pais que desejam ver os filhos no projeto. Iniciativa que já está se expandindo até para outros bairros de São Luís. Quem quiser vir somar com a gente, vir nos ajudar, vir nos conhecer, as portas estão abertas, a gente está precisando de espelho, de barra, né, uma sala maior, a nossa sala hoje é aqui, né, mas a gente está fazendo uma reforma lá atrás, né, para tentar dar uma melhoria para essas crianças. Cada pequeno passo que estas meninas dão é em busca de um sonho que pode levá-las a um grande salto na vida. Tudo por conta da iniciativa de quem decidiu fazer o bem. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br.tv. Boa tarde e um ótimo fim de semana para você! E aí